No começo você não acredita muito, né? Você fica tipo, ah, será que é verdade? Mas aí você vê que é verdade, você só quer comemorar. É que eu tô muito nervosa, porque é muita emoção, você não sabe como descrever, o nome parece que não tá lá, você olha de novo, tá lá, é surreal, é maravilhoso. Eu ainda não acredito muito bem, porque foram os meus amigos que olharam primeiro o meu nome na lista, eu não acreditei até olhar ele eu mesma, com os meus próprios olhos. Tô muito aliviada, é até estranho você ver o nome na lista, mas parece que não é verdade. Eu fui conferir, eu pedi pro pessoal olhar também, meu, eu olhei certo. Eu tô muito feliz, não dá pra acreditar, eu ainda não tô acreditando que é verdade, sabe? É um sonho muito grande, eu sonhei todos os dias com esse dia da lista. Meu, é uma coisa muito diferente, assim, não dá pra explicar de verdade. Porque a gente vai chegando, a gente vai vendo todo aquele povo, assim, daí uns saem felizes gritando, outros saem chorando, sabe? A gente não sabe o que fazer, até ver o nosso nome da lista é uma coisa meio surreal, assim. Até quando a gente vê, parece que tá num sonho. A etapa, ele incentiva muito. Os professores são muito bons, eles sempre acreditam em você. Que é o que falam que mais importante do que você ter um sonho, é ter alguém que acredita no seu sonho. Toda força pra vocês, eu desejo toda boa sorte do mundo. Ano que vem eu vou pintar vocês também, olha aqui como é que eu tô, ó. Ano que vem são vocês! E aí Obrigado.